Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autor em Foco, realizado pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Nessa primeira edição, contamos com a presença do professor doutor Daniel Mitidiero. O autor convidado é pós-doutor em Direito pela Università dell'Studio di Pavia, na Itália, atua como professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e como advogado e parecerista. Autor de diversos livros, o professor doutor Daniel Mitidiero foi o organizador da obra Memória Jurisprudencial Ministro Teoriza Vaz, que lançada pela Livraria do Supremo em dois mil e vinte. Nesta primeira edição, o evento Autor em Foco contará com a moderação da senhora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. Convidamos o secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal, doutor Alexandre Feire, para fazer seu pronunciamento de abertura. Boa tarde a todas e todos. Para todos nós é uma grande honra poder recebê-los no primeiro Autor em Foco, que é um projeto da Biblioteca Vitor Nunes Leal e é um projeto que tem por finalidade apresentar à comunidade um diálogo com os principais autores de obras jurídicas e não jurídicas. E não poderia ser outro convidado para inaugurar esse programa que já é uma história de sucesso no âmbito do Supremo Tribunal Federal do que o professor Daniel Mitidiero. Como foi apresentado, o professor Daniel Mitidiero é um autor de múltiplos atributos, é um doutrinador de primeira linha, é um doutrinador que tem a virtude de muito jovem já ver os seus estudos impactando não apenas a doutrina, a legislação, mas sobretudo a jurisprudência das cortes de vértice. O professor Daniel Mitidiero, ele tem hoje uma influência muito grande, inclusive, na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não apenas em razão dos seus livros, que são livros impactantes, já mencionados, mas sobretudo pela sua atuação como um grande advogado no Supremo Tribunal Federal. Além de tudo, o professor, ele tem mantido um diálogo muito rente com a doutrina estrangeira, é um grande interlocutor nacional e internacional, tem desenvolvido a partir dessa interlocução grandes temas, tem livros, artigos publicados no exterior, nas principais revistas especializadas de processo civil, e hoje nos apresenta uma obra interessantíssima, que ela contraintuitivamente nos apresenta uma abordagem profunda, mas ao mesmo tempo apervertida em uma linguagem muito simples. Uma linguagem simples que não significa simplória, pelo contrário. Eu costumo muito, Daniel, dizer, usar muita frase do ministro Marco Aurélio, que o simples vence, não é? Por quê? Porque a simplicidade, naquela clássica concepção de Da Vinci, é o último grau de requinte, de sofisticação. E para você ser sofisticado e simples, você tem que ter lido bastante, você tem que ter meditado bastante, para você verter isso de uma forma que todas as pessoas possam entender, principalmente, partindo da sua genialidade, de verter de uma forma simples, mas também lúdica, para que as pessoas possam entender o processo civil a partir de elementos do cotidiano. Então, é a obra que nós escolhemos, não poderia ser outra, e digo isso porque o Daniel, nesse período da pandemia, ele teve uma produção muito interessante. Essa é uma obra que saiu agora, ele escreveu uma obra que eu tenho muita admiração, que é a obra de reclamação, já muito citada no tribunal, reclamação para as cortes, e vai lançar, em breve, uma obra sobre modulação. Então, vejam que temos, estamos diante de um autor de múltiplos predicados e que tem uma produção fantástica, que nos brindará hoje com a apresentação dessa obra maravilhosa, que é processo civil. Então, eu vou passar a palavra ao cerimonial e vamos aproveitar essa tarde de diálogo com o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez. Para todos nós, é uma grande honra te receber aqui. Muito obrigado. Convidamos agora a doutora Solange de Oliveira Jacinto para iniciar o debate dessa primeira edição do evento Autor em Foco. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer a todos aqui pela presença, prestigiando o nosso primeiro Autor em Foco, e agradecer principalmente ao nosso convidado, doutor Daniel, por estar aqui, aqui, né? É uma grande satisfação de estar aqui mediando aqui a nossa conversa hoje. E eu queria já começar pelo começo. A capa do livro, né? A arte da capa. Eu percebi que ali tem uma influência, uma referência do Bauhaus, né? O movimento artístico aí holandês. Queria saber por que o Bauhaus? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu quero dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui no Supremo Tribunal Federal, virtualmente, no Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo em casa. Então, a gente acaba se sentindo meio com o dono da ubiquidade, uma coisa antes não pensada. E ter essa recepção por ti, Solange, pelo meu queridíssimo amigo, o maestro Alexandre Freire, é realmente algo indescritível. Alexandre, eu vou debitar as tuas palavras na abertura aqui, na conta da nossa amizade, e quero registrar que é recíproca a imensa admiração que tenho por ti também. Essa tua pergunta, Solange, não poderia ser mais oportuna. Porque quando eu pensei no livro, eu pensei em algo leve, em algo simples, mas ao mesmo tempo algo que conseguisse ser sofisticado o suficiente. E quando o Mondrian começou a trabalhar em Bauhaus, o Mondrian, um autor holandês, se juntou a Bauhaus na Alemanha e a ideia básica era linhas, linhas e cores básicas. Vê que o Mondrian trabalha basicamente com vermelho, com amarelo e com azul, preto e branco. Então, qual é a ideia do livro? A ideia do livro é trabalhar o processo civil naquilo que ele é, na sua essência. Quais são as grandes ideias do processo civil? Naturalmente, a gente acaba tendo que discutir alguns temas laterais que vão se desenvolvendo a partir das suas ideias chaves, mas a ideia central é vamos tratar o processo a partir daquilo que está na sua essência, dos seus grandes temas. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos desenhar o processo a partir de linhas e cores essenciais. Eu acho que essa é a grande referência que você pegou muito bem, que já vem na capa. A capa significa, nós estamos preocupados em trazer o processo civil para algo moderno, sustentável, clássico e que ao mesmo tempo seja de fácil compreensão. Então, é exatamente isso, Mondrian, Bauhaus e o triunfo da simplicidade. Obrigada. Eu queria avisar, pessoal, que a nossa, o livro, o livro do doutor Mitidier, ele já está disponível na nossa intranet, na nossa biblioteca digital ProView. Então, se vocês quiserem acessar, é só entrar lá, tem que logar, fazer o login lá na intranet e o livro está disponível lá na aba serviços, aí você entra lá, biblioteca, biblioteca digital ProView. Aí você entra, faz a pesquisa pelo nome do autor ou pelo título do livro e já está lá disponível, tá? Eu queria também perguntar assim, o senhor escreveu o livro em plena pandemia, né? O livro foi escrito em 2020, no começo dessa confusão toda. Como é que foi esse processo de criação? Olha, essa é uma boa pergunta. Tem um, enfim, um chavão. Chavão é a chave que abre a porta grande, né? Tem um chavão que é verdadeiro, que em toda crise a gente vê uma oportunidade, existe uma possibilidade na crise. A gente tem que conseguir identificar as coisas. E eu tive uma feliz coincidência no ano passado. A coincidência foi a seguinte, eu nunca tinha lido um livro sobre como escrever um livro. Eu escrevo desde 2003, profissionalmente, vamos colocar dessa maneira. Meu primeiro livro foi de 2003 e é um livro bem diferente dos livros atuais, em termos de linguagem, enfim, conteúdo e compreensão. E ao longo desse tempo todo eu fui evoluindo como autor, olhando para outros autores, amadurecendo o meu próprio estilo, mas nunca tinha lido até fevereiro do ano passado, então pré-pandemia, um livro sobre como escrever outros livros. E aí eu resolvi ler dois. Eu li um livro de um autor chamado Steven Pinker. Steven Pinker, ele é muito conhecido pelo Novo Iluminismo, uma defesa da ordem, do progresso, da ciência e da razão. Aliás, é um livro que acho que nós deveríamos todos ler no Brasil, em especial. Então é um livro bastante importante. E ele escreveu um livro chamado Guia de Escrita. E o Guia de Escrita, quando eu li, me abriu uma janela. Ele disse, olha, eu acho que a gente tem que conseguir escrever a partir do cânone fundamental da prosa clássica. E a prosa clássica parte do diálogo, da conversa entre as pessoas, sendo o mais direto possível. E aí ele dá exemplos de autores, autores, por exemplo, das ciências sociais, que escrevem de uma maneira absolutamente ininteligível um assunto que, a princípio, deveria ser singelo, porque, afinal de contas, trata da sociedade, que é onde a gente vive. E, ao mesmo tempo, autores da astrofísica, que conseguem comunicar suas ideias de uma maneira que um público leigo consiga compreender perfeitamente o que está sendo dito. Bom, eu li aquele livro e pensei assim, olha, acho que o cara tem razão. A gente tem que procurar se comunicar melhor no direito. E, depois disso, eu li um outro livro. Esse livro do Pinker foi escrito no início do século XXI, então é um livro bastante conhecido. A Paulinha está mostrando aí. Paulinha, salve! Acabou de mostrar aí o Pinker. É um livro do início do século XXI. O Pinker, ele é um psicólogo neurolinguísta, professor em Harvard, e é um cara que, enfim, super autorizado. E li um clássico do jornalismo norte-americano, um professor de Yale, do Zinster, Como Escrever Bem. E aí, enfim, esses dois livros me disseram, olha, acho que talvez seja o caso de, quem sabe, mudar um pouquinho o meu estilo, aperfeiçoar um pouco o meu estilo. Mas a oportunidade não havia aparecido ainda. O que aconteceu quando veio a pandemia? Quando veio a pandemia, eu dei duas semanas de aula na faculdade, né, do aula federal. E aí, na segunda semana de aula, nós cortamos as aulas presenciais, naturalmente, né, todo o Brasil suspendeu um pouco a marcha. E eu fiquei sem ter como me comunicar com meus alunos. Eu não sabia se eu mandava e-mail, se eu mandava vídeo, enfim. E aí eu comecei a pegar meus textos, né, os meus textos referentes à cadeira, eu tava dando TGP e processo 2, e comecei a recortar e colar os textos e mandar pra eles semanalmente. Só que eu comecei a perceber que os meus, que a minha produção escrita não refletia exatamente o padrão da minha aula, ou como eu gostaria de me comunicar com os meus alunos, com as minhas alunas. E aí eu tive a ideia. Eu digo, tá aí, vou fazer um livro diferente. E é engraçado isso, né, porque aí vem duas coisas, né. Nessa mesma época, foi julho de 2020, tava estourando na rádio, né, no Spotify, enfim, nos streamings de modo geral, aquele samba do Silva com a Ludmilla, Porto Sol na Praia. E o Porto Sol na Praia tem uma estrofe que eu acho sensacional, sensacional, que diz mais ou menos o seguinte, não vou cantar aqui porque eu não sei cantar, mas o samba diz mais ou menos o seguinte, preste bem atenção, coisas do coração são como essa ladeira. Pra conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te esteja a mão. E eu fiquei pensando, tá aí, processo civil, a compreensão do processo civil, um projeto que triunfe, como o Alexandre disse antes, o simples sempre triunfa, o simples sempre vence, ele precisa ser leve. Se não for leve, as pessoas não vão conseguir alcançar a mão pra subir essa ladeira que é estudar o direito a fundo e compreender o direito a fundo. Então, a partir daí, eu liguei pra Juliana Ono, que é a editora de conteúdo da Revista dos Tribunais, e disse assim pra Juliana, Juliana, eu quero escrever um livro, que conte a minha vida, a minha relação com o processo civil, que conte um pouco das minhas histórias com o processo civil, que eu possa falar sobre as pessoas que eu encontrei pelo caminho, que me encontraram pelo caminho, os temas que elas me apresentaram, como eu desenvolvi esses temas, e eu quero escrever um livro em primeira pessoa, e um livro que de algum modo seja uma conversa. Ela me olhou, e hoje o mercado do livro é um mercado mais difícil, porque, enfim, a gente sabe que tem muito livro de processo civil, eu já tenho um curso de processo civil com o Marino Ono do Sérgio, que vende super bem. Ela me olhou e eu pensei, bah, ela vai dizer não, né? Ela vai dizer não. E eu já tava pensando nos argumentos que eu tinha do vai dizer não, né? Aí ela me olhou e disse assim, Daniel, e quem sabe a gente grava uns vídeos e bota uns QR codes? E eu disse, bah, sensacional, vamos fazer. Aí eu disse, pô, e eu pensei em fazer uns desenhos, porque o livro tem muitas metáforas, né? Eu pensei assim, vou fazer uns desenhos e a gente faz uns desenhos incidentais ao longo do livro. E ela disse, quem sabe a gente coloca visual law também no livro, acessível por QR code. Aí eu digo, tá fechado, vamos fazer. E aí, a moral da história, né? O livro ficou um livro super pessoal, em primeira pessoa, que procura de algum modo reproduzir um ambiente de um cafezinho, uma conversa entre dois amigos, entre um professor, um professor, um aluno, uma aluna, enfim, entre pessoas que estão falando do seu processo, com vídeos, com visual law e com desenhos. Ou seja, um livro diferente, né? Um livro diferente. E pra nossa surpresa, é um livro que tá indo super bem, tá andando bem. É, doutor Dmitigir, a questão do visual law era o próximo, a próxima questão que eu ia fazer, inclusive. Eu percebi, eu vi lá no ProView, a divisão dos capítulos, realmente tem muita tecnologia ali, né? Embutida. Aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí mais sobre o visual law, o que que é e como que isso tá inserido aí no seu livro. É, essa é uma boa também, porque a minha ideia, Solange, era trabalhar com desenhos. Até eu fiz uns desenhos, que, sim, guardei assim, pra, assim, ó, Ad Perpétum, Reim e Memória, porque são desenhos que parecem do Homem das Cavernas, assim, porque eu não tenho a menor habilidade dos desenhos, né? Tô vendo que meu irmão tá aqui na sala, aliás, beijo, Gui, tá rindo porque ele conhece os desenhos. Então, ele sabe que os desenhos são horrorosos, não tenho habilidade de desenhar. Mas o fato é que eu tô, eu fiz os desenhos e, a princípio, a ideia era só aqueles desenhos incidentais. Mas aí, a Ju, a Juliana Ono, disse, não, vamos fazer o visual law. E eu também, eu confesso pra vocês que eu não sabia o que era o visual law, né? Eu não tinha ainda essa percepção do visual law. Mas é uma ferramenta que a Thomson Reuters, no mundo, vem usando bastante, com muito sucesso, e que tá trazendo pro Brasil com bastante sucesso também. Basicamente, o visual law é uma tentativa de fazer com que o direito consiga ser passado a partir de uma linguagem visual. É mais ou menos como a lógica. A lógica não é nada mais que uma linguagem, né? Uma linguagem simbólica. A música também tem uma linguagem formal, que é a linguagem da partitura, enfim. Então, o visual law pretende ser uma linguagem de imagens pra passar um pouco a respeito do conteúdo do direito. E eu, particularmente, adorei o resultado do trabalho deles. Acho que o trabalho ficou fantástico, assim. Tem um capítulo do livro, que em particular eu gostei muito, que é o capítulo em que eu me dedico a explicar o nome do capítulo é Os Andares e as Escadas. E Os Andares e as Escadas, eu procuro explicar a justiça civil e a maneira pela qual a gente tem que fazer uma suma de vício entre a justiça de primeiro grau, juízes e juízas de primeiro grau, e as cortes de justiça, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, que tem uma função específica, né? Produzir uma decisão justa para o caso concreto, e essa função é fundamental para o sistema de justiça. E, de outro lado, as cortes de vértice, aqui compreendidas como cortes supremas, que tem por função dar unidade ao direito e produzir precedentes e promover a unidade do direito mediante precedentes. Essa suma de vício, ela vai identificada na obra com uns desenhos, umas imagens muito interessantes, porque são diferentes cubos que estão empilhados com uma escada. Eu achei aquilo muito criativo. Tu bate o olho e percebe claramente que tu tem uma estrutura hierárquica, uma cadeia de comando, afinal de contas, tu tem que dar o significado, a Paulinha está mostrando aí. Paulinha, pelo jeito, já está lendo, hein, Paulinha? Depois tu me diz o que tu achou do livro. Enfim, tem a escada e tu compreende perfeitamente que a escada são os recursos, né? E, naturalmente, essas escadas, esses recursos, acabam desempenhando uma função que não pode distoar da função do andar em que eu me encontro. Então, por exemplo, um dos debates do Código de Processo Civil, a gente tem lá nas cortes de justiça a previsão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Olha, qual é a escada que faz acessar uma corte de justiça? É a escada da apelação. Essa é a escada que faz acessar uma corte de justiça? Claro que, ao longo do caminho, pode ter um agravo de instrumento, mas a escada que faz mudar a fase é a apelação. E quando eu mudo a fase, quando eu vou para o andar da corte de justiça, todos os lances que são ali admitidos têm que estar vocacionados a esse fim último, é que é decidir com justiça o caso. O IRDR, que é uma ferramenta que a gente tem o incidente de resolução de demandas repetitivas, então vai compreendido como uma ferramenta ligada à justiça do caso concreto. Nesse caso aqui, eu faço uma defesa pela coletivização da solução de questões. Basicamente, é essa a solução que eu proponho. E por quê? Porque o outro andar, que é o andar de cima, o andar do Supremo, o andar da STJ, ele é um andar cujo principal objetivo não é decidir com justiça o caso. Decidir com justiça o caso, que é ótimo, excelente, muito bom, mas o principal objetivo é, a partir do caso concreto, dar unidade ao direito, a descrever sentido aos textos e definir o alcance das normas. E aí, então, a escada que me leva ao Supremo, o recurso extraordinário, ele não é mais pensado para a justiça do caso. E os litigatórios, o direito da parte, é pensado no ius constitucionis, no direito que está ligado à formação, à unidade da ordem jurídica. E esse visual law nos permite, Solange, que a gente consiga visualizar isso e memorizar. No fundo, tem uma ferramenta didática aqui, porque o nosso cérebro vai reagir bem a essa imagem. E ele vai conectar essa imagem a esse conteúdo que é agregado pelo visual law. Eu, particularmente, achei essa iniciativa da RT, sim, fantástica. Acho que realmente valeu muito e fez um livro diferente. Foi um livro do time mesmo, né? Todo mundo que meteu a mão no livro, deixou um pouquinho a marca do livro. Eu não sou da área do direito, né? Eu sou bibliotecária, mas a pincelada, a passada rápida que eu dei nos capítulos, essa questão da imagem ficou muito forte, assim. Porque hoje tem umas tendências de estudar a partir de mapas mentais, né? A imagem reduz, ela resume bastante, né? A imagem fala mais que mil palavras, né? Já tem a frase aí. E eu achei bem interessante isso. Eu também percebi, assim, que tem uma linguagem clara, uma linguagem mais direta, mais simples, né? No seu livro. E eu percebo que o senhor também faz umas referências bem comuns, assim, ao cotidiano, coisas simples do dia a dia. O senhor cita a Turma da Mônica, Harry Potter, a História Sem Fim, né? E eu queria que o senhor fizesse um link aí. Dá pra fazer esse link da literatura, por exemplo, com o direito? Pô, claro. É uma outra coisa que, enfim, essa é uma coisa que me acompanha. Eu acho que eu li, num desses livros que eu li sobre como escrever bem, uma dica que o cara, que o Zincer dá, cara, né? Uma dica que o Zincer dá é a seguinte. Não se esconda atrás do texto, atrás da voz passiva, né? Tem um autor escrevendo e as pessoas podem gostar de ler aquele autor e vão ler aquele autor. E aí ele diz, olha, então por que não mostrar o autor para as pessoas? E aí eu percebi, claro, isso tem uma origem, né? De um modo geral, a gente compreendia o direito como algo avalorativo, a doutrina jurídica como algo avalorativo, né? Como, enfim, Werto Frey, como dizia o Kelsen no início do século XX, com alguma boa dose de razão, a preocupação dele, mas, enfim, se isso está correto ou não, não vem o caso agora. Mas eu percebi, com essa dica do Zincer, que eu poderia me expor um pouco mais nos meus textos. Me expor no sentido de ver quem é o autor por detrás dessas ideias de processo civil, né? Quem é esse autor? E eu posso me definir e me defino no livro, antes de eu ser um autor de processo civil, uma pessoa que estuda direito, que gosta de direito, eu sou um leitor. Então a primeira coisa que eu digo para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus colegas, é a leitura. A leitura muda a nossa vida, muda a nossa vida. Então, antes de ser qualquer coisa, antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Sou um leitor que começou a carreira recebendo pacotinhos de Turma da Mônica, em cinza, embalados em cinza, em casa. O Gui está vindo porque ele abria junto os pacotes. Eu não tinha oito, nove anos de idade. Não sei se a Carol está aqui na sermã também, mas, enfim. Esse tipo de coisa marcou a minha vida. Eu, no mínimo, desde os 14 anos de idade, eu tenho a nítida lembrança de que eu nunca passei uma noite da minha vida sem ir para a cama com um livro. Tinha uma... Os mais jovens talvez não lembrem, mas quando tinha o programa do Jô, o programa do Bial foi o programa que substituiu o programa do Jô. E o programa do Jô tinha uma chamada sensacional, né? Não vá para a cama sem ele. Então, eu levei isso assim como... Para mim, o programa do Jô, não vá para a cama sem ele, é não vá para a cama sem um livro. Eu nunca fui para a cama sem um livro. Qualquer viagem, qualquer lugar, eu estou sempre lendo alguma coisa de literatura. E não é, assim, erudição. Tipo assim, eu leio coisas eruditas, enfim, coisas de literatura clássica, enfim, que tem uma pretensão que já passou aí pelo... Vamos colocar assim, o crivo do tempo que sobreviveu mais de um século, né? Um Machado, um Guimarães que vai sobreviver, um Tostói, enfim. Essas coisas boas de ler nos deixam parando para pensar. Mas também literatura pop, do dia a dia. Eu, ontem e ontem, terminei um livro sobre a cultura pop no Brasil na década de 70. Que é Pavões Misteriosos, do Bacinski. Baita livro. Hoje, por exemplo, ontem eu comecei a ler e estou lendo esse livro aqui, o Dicker, o Enigma do Quarto 622. Foi lançado agora. Estou lendo antes de dormir. Então, eu pensei assim, por que não falar sobre literatura num livro sobre direito? Por que não? E aí comecei a perceber, vamos lá, o que é o procedimento comum? O procedimento comum é uma jornada. É uma jornada, tem um começo, um meio e um fim. A jornada é um tema clássico da literatura ocidental mundial. Odisseia, Homero, quem era Ulisses? Ulisses era uma pessoa que tinha que largar lá os encantos da Calypso e fazer uma grande viagem de volta aos braços da Penélope. Aliás, Calypso, que aqui, na antiguidade, acabava representando a mulher como amante e a Penélope, que acabava representando a mulher como mãe, como mãe dos filhos. Então, com uma nítida distinção dessas duas coisas. Mas era um procedimento, era uma viagem, era uma jornada. Se a gente der alguns passos e pegar, por exemplo, Ulisses, do James Joyce, década de 10, início 20, ali, do século XX, a gente vai perceber que o Ulisses fundiu essas duas figuras, Penélope e Calypso, na Molly Bloom. E com isso fez o primeiro grande romance feminista do século XX, mostrando que as mulheres, por incrível que pareça, era preciso mostrar isso, podem ser mãe e ter desejos sexuais e está tudo certo. Então, não dissociando essas coisas. A trajetória do Ulisses era uma trajetória do procedimento. Harry Potter era a mesma coisa. Aliás, Harry Potter é escancaradamente inspirado na Bíblia, na história de Jesus Cristo, é escancaradamente inspirado, que é a jornada de um herói. A Bíblia é a jornada de um herói, é uma outra jornada, que é o procedimento comum. Então, que melhor maneira de dizer o que é o procedimento comum que não associando a uma jornada, a algo que deve ser feito, alguns passos que devem ser dados, a fim de que a gente consiga chegar a um objetivo final. Acho que a literatura nos mostra isso. A literatura consegue nos mostrar isso e reter isso muito bem. Claro que ao longo do livro eu acabo falando mais em literatura. Eu inicio o livro falando no Murakami, tem uma citação enigmática do Murakami, uma citação do McEvan. Até o primeiro parágrafo do livro muitas pessoas me perguntam. O primeiro parágrafo é um parágrafo cheio de referências a livros, a música, a arte e a literatura. E a referência que eu faço do McEvan lendo Kafka a Beramar é uma tripla referência. O McEvan, que escreveu A Barata, inspirado no metamorfose do Kafka, para fazer uma reflexão sobre o Brexit. Depois, naturalmente, o Kafka a Beramar, com uma referência ao Murakami, que é um escritor que eu e a Bezinha adoramos. Enfim, que acaba... É um dos escritores que eu mais leio. Haruki Murakami. Clássico absoluto. Então, acaba tendo essa tripla referência ao McEvan, ao Kafka e ao Murakami. E, de algum modo, é uma maneira de dizer para as pessoas quanto mais a gente lê, mais interessante a gente se torna, melhor a gente vê o mundo e mais a gente consegue explicar as coisas. Mais recursos a gente tem para pensar sobre o mundo. Acho que o Brasil, pegando esse gancho, está produzindo uma literatura fantástica sobre isso, para nos ajudar a refletir sobre o mundo. Eu, particularmente, no livro, e a propósito da ideia de procedimento, eu cito um autor chamado Michel Laube, um livro cujo nome é O Tribunal de Quinta-feira. O Tribunal de Quinta-feira, enfim, tem um pano de fundo grande envolvendo a epidemia da AIDS, envolvendo ainda certo preconceito com homossexuais, e um problema dos, e esse é o grande problema abordado no livro, dos julgamentos instantâneos pelas mídias sociais. Eu não quero dar um spoiler, claro, mas eu procuro demonstrar a diferença da palavra tribunal para a palavra processo. O processo é o custo da civilidade. O tribunal é um ato. Um ato que pode ser um tribunal midiático. Alguém lança uma notícia num site, e a partir dali, sem contraditório, a pessoa pode ter, de algum modo, alterada a realidade. Aí entra o problema das fake news, por exemplo, que a gente vem debatendo, e da liberdade de expressão, dos limites da liberdade de expressão. Vou dar um outro exemplo, e sem me demorar muito nesse tópico, mas porque eu acho importante. Embora isso não tenha entrado no livro, porque não era um tópico do livro, é impressionante a quantidade de livros que foram produzidos no Brasil na onda fundamental da afirmação da igualdade do ponto de vista racial. É absolutamente impressionante. Hoje mesmo eu estava organizando com um amigo meu, com o Paulo Scott, um livro sobre o marrom e amarelo. Marrom e amarelo é um livro que aborda, enfim, relações interraciais e a percepção de dois irmãos negros, um mais claro que o outro, e de como eles vivenciam de maneira diferente a questão do racismo. E como isso pode ser abordado desde o ponto de vista do direito à igualdade. Então vejam como a literatura é uma arma absolutamente poderosa para a gente combater a ignorância e promover um mundo mais justo, um mundo mais antenado com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. Eu acho que ler literatura é fundamental para a gente debater problemas morais, principalmente livros clássicos, e a partir disso conseguir acessar os grandes problemas do direito. Então acho que o livro Processo Civil tem uma pretensão subjacente, uma das camadas de leitura do livro é essa. A literatura é um elemento fundamental da vida de uma pessoa ativa do ponto de vista intelectual. O senhor cita também o Harari, ao longo do seu livro. E ele recentemente falou em entrevista que a pandemia acelerou algumas mudanças, e essas mudanças quase todas relacionadas à tecnologia. E acelerou, assim, coisas de anos ou décadas até. O senhor acha que essas mudanças na área do direito, elas vieram para ficar, elas vão ser incorporadas permanentemente no mundo jurídico? Boa. Olha, o Harari é um dos autores que eu mais gosto, é um dos pensadores do mundo que eu mais gosto. E depois de ter lido o Guia de Escrita, eu percebi que o Harari escreve a partir do Guia de Escrita. Não sei se ele leu antes, mas o fato é que ele adota a prosa clássica. E não por acaso o cara é um best-seller também. Mas, de fora a parte, a ideia do estilo, mas acentuando, porque não posso deixar de não acentuar isso, o Harari escreve a prosa clássica, ele escreve como um diálogo, tem a nítida impressão que ele está na sala da tua casa conversando contigo sobre história e filosofia e te dando a opinião dele sobre o mundo. Eu estou absolutamente convencido que nós, sim, experimentamos uma aceleração muito significativa e acho que a gente tem que aproveitar essa aceleração. Percebam que coisa maravilhosa é o fato de nós estarmos todos aqui, todos de diferentes lugares do Brasil, conversando sobre o processo. Isso é maravilhoso, sem nos deslocarmos de lugar nenhum, com um custo muito menor do ponto de vista do tempo, de recursos. Eu acho que a gente conseguiu ter uma evolução muito significativa. O que a gente precisa perceber é que isso aqui tem um valor muito significativo, muito parecido ou igual, ou talvez até melhor em determinadas situações, há um encontro pessoal. Isso aqui é um auditório. Não é um auditório físico, como a gente está acostumado, mas é um auditório. A gente está batendo um papo, nós estamos nos vendo. E quanto mais a gente vencer isso de abrir câmera, de estar junto, mais a gente vai se sentir juntos. Eu acho que é uma coisa, em primeiro lugar, importante. E eu espero, e o Supremo Tribunal Federal vem fazendo isso, eu quero dar meus parabéns aqui de público. Alexandre, por favor, parabenizo a tia, toda a equipe, a gestão do ministro Fuchs, assim como antes a gestão do ministro Toffoli, que procuraram colocar uma tônica na agenda 2030 da ONU, que foi encampada pelo Supremo, e cuja, uma das ideias nortes é justamente, olha, vamos procurar implementar um Supremo Tribunal Federal, uma justiça civil mais próxima, desde o ponto de vista das possibilidades tecnológicas e digitais. implementando paulatinamente, isso é importante que se diga, controles ligados à accountability e à transparência dessa gestão. Então, de um lado, eu acho que a pandemia aparece com essa oportunidade, que eu vou colocar como oportunidade positiva, como algo positivo que a gente tem que aproveitar. De outro, o Harari também discute, isso é um problema que a gente pode deixar de lado, mas eu acho importante a gente mencionar, o quanto a nossa vida digital é uma vida mais vigiada e o quanto determinadas potências podem aproveitar para ter um controle ainda maior sobre o comportamento e os pensamentos humanos. Num dos livros anteriores à pandemia, O Modeus, do Harari, ele chega a sugerir que a gente poderia começar a utilizar microchips inseridos supostamente por um controle de vírus, ver que o exemplo é, inclusive, o exemplo é dramático, controle de vírus para monitoramento da saúde das pessoas, mas, ao mesmo tempo, esses tipos poderiam ser utilizados para monitorar reações das pessoas diante de determinadas notícias, de determinadas fatos, de determinados pronunciamentos, e, com isso, exercer uma tentativa de controle sobre a liberdade das pessoas. Então, eu acho que a gente também tem que estar muito atento ao desenvolvimento tecnológico do ponto de vista da liberdade individual. Então, eu acho que é muito importante a gente também fazer esse contraponto. Mas, desde o ponto de vista do desenvolvimento de ferramentas para a eficiência do sistema judiciário, da justiça civil, para estreitamento de laços acadêmicos no Brasil e no mundo, eu acho que estamos envolvendo um momento muito interessante e muito importante. Não podemos perder o treino da história. Só porque eu não posso deixar de dizer isso, porque foi sintomático, eu participo de um projeto no Instituto Max Planck, de Luxemburgo, que exigiria que mais ou menos 100 professores do mundo inteiro fizessem algumas viagens regulares a Luxemburgo para discutir, debater alguns temas sobre a justiça civil. Não estou achando que... Bem, adoraria ter ido a Luxemburgo ano passado e adoraria ter ido esse ano a Luxemburgo. Não é esse o problema. Mas fato é que nós conseguimos transpor todo esse empenho para jornadas digitais e uma aproximação de estudantes, estudiosos de processo civil usando uma plataforma, enfim, Zoom, como é que a gente está usando. Então, vejam a oportunidade que nós temos. Eu sinceramente espero que a gente não retroceda, que a gente continue se habituando e utilizando essas ferramentas. São os meus votos. É, acho que é um caminho sem volta, né, doutor? O senhor já tem algum outro projeto em vista? Olha, tenho. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ano passado, os meus amigos, né, os meus amigos dizem, bom, Daniel ficou ano passado e o resultado da pandemia foram quatro livros. porque eu entreguei em março um livro sobre a justiça civil americana e a influência no direito brasileiro, uma tradução, uma atualização e uma boa parte que eu escrevi do livro, de um clássico do Hazard, que era o professor em Yale, o Taruf, que era o professor em Pavia, meu querido amigo com quem estudei em Pavia. Entreguei para a editora em março. Depois eu escrevi o Reclamação, que saiu em outubro, que o Alexandre gentilmente lembrou, né, o Antônio, salve Antônio, obrigado, acabou de mostrar aqui também. Depois eu escrevi o Modulação, o Superação para a Frente e Modulação de Efeitos, que sai agora em abril, e aí escrevi o Processo Civil, que saiu antes por questões mercadológicas, enfim. E agora eu estou estudando um pouco mais, Paulinha, não sei onde é que é a Paulinha, mas eu estou estudando um pouco mais o processo constitucional, por conta dos debates que estão rolando sobre o Código de Processo Constitucional. Tem uma comissão, né, que foi instituída pela Câmara, pelo Congresso Nacional, então eu estou estudando um pouco mais esse tema, porque o processo constitucional no Brasil é um pouco curioso, né, ele... ele nasce, assim, do galho da planta, porque a gente tem um modelo republicano desde o século XIX, em que o processo constitucional, ele está, por assim dizer, colocado dentro da realidade do processo civil. Judicial Review e RITs Constitucionais fazem parte do processo civil brasileiro, então, na essência, marcam o processo civil brasileiro. E isso começa a mudar de figura quando, em 46, depois da década de 60, e depois em 88, e depois, no final da década de 90, nós temos a implementação e uma tônica mais significativa no controle abstrato de constitucionalidade. Então, a gente tem um desenvolvimento muito peculiar do direito brasileiro no que tange ao processo constitucional. E eu, hoje, estou estudando história do processo constitucional, história do direito do processo civil no Brasil, de certo modo, já fiz isso. Quando escrevi um livro com o Tarufo sobre a sociedade civil brasileira, da Itália ao Brasil, de sete anos a hoje, e tenho recolhido notas sobre esse tema. Se isso vai dar um livro ou não vai dar um livro, não sei. Talvez dê, mas eu acho que, por enquanto, estou refletindo, estou estudando sobre o tema. Doutor Alexandre, eu sei que o senhor tem umas perguntas aí também. A gente já está chegando aqui na nossa reta final. Eu já vou entrar nas perguntas mais descontraídas aqui. e aí eu queria ver se o doutor Alexandre tem alguma consideração, alguma pergunta. Eu, na verdade, tenho uma curiosidade. Eu gostaria muito que o Daniel falasse para a gente, qual foi o maior desafio em se escrever nesse momento tão difícil, tão dramático da história da humanidade? Esse, para mim, é um ponto que eu quero muito ouvir. Como escrever com tudo aquilo que ocorre lá fora? Porque é necessário fazer uma mediação, não é? a mediação que eu digo no sentido dos sentimentos. Então, como você consegue converter essa energia em produção intelectual? Não é que é uma energia, ou seja, esse conjunto de energias em produção intelectual e, ao mesmo tempo, ser um amigo presente, um filho presente, um irmão presente, que eu sei disso, estou falando, porque eu sei disso. Um namorado presente. como é que isso ocorre? Eu queria conhecer esse Daniel, que as pessoas não conhecem. Obrigado, Alexandre. É, sim, é aquela coisa, em parte, isso se explica pela disciplina. A disciplina é, sim, eu sou um sujeito disciplinado para muitas coisas. Acho que eu diria que eu só não sou disciplinado com a boca, que eu ando meio gordinho a tempo. Mas, fora isso, eu sou um sujeito muito disciplinado para o trabalho. Então, eu tenho hora para escrever, eu tenho hora para estudar, eu tenho hora para trabalhar na advocacia. De um modo geral, eu, de manhã, reservo as minhas manhãs para estudar, escrever e dar aula. As minhas tardes, elas são reservadas para a advocacia. E, quando eu não tenho nada na advocacia, o que, aliás, é uma coisa comum, porque eu trabalho em causas mais complexas, e não é todo dia que aparece, então, quando eu não tenho nada na advocacia, nada, eu acabo estudando, escrevendo, enfim, também às tardes. E aí, à noite, dou uma relaxada, né? Vejo uma série, escuto um som, tomo um bom vinho, faço um churrasco, enfim, aquela vida, né? Dou atenção para a bezinha, fico com os gatos, fico lendo. Agora, a segunda pergunta que tu fez, na verdade, foi a primeira, ela é mais difícil de responder que essa que eu respondi agora. Porque, em primeiro lugar, nesse livro, eu procurei mostrar que nós precisamos dialogar sobre o que está acontecendo. Quando eu falei sobre jurisdição nesse livro, lá no capítulo 3, eu disse, olha, a gente poderia estudar jurisdição fechando os olhos, ligando o rádio no botão e sintonizando para ver se a gente consegue escutar as novas sobre a Primeira Guerra Mundial. E o que equivale a isso? Equivale a ficar reproduzindo aquelas ideias do que o venda, que juricionar, visa declarar a voluntária concreta dela led, substituindo atividade de quem deveria ter feito e não fez, que visa a resolver um conflito de interesses, uma lide, reproduzindo o carnelute com força de coelho julgada. Enfim, e vejam, tudo isso é importante em termos de história das ideias. Mas como é que eu posso escrever seu processo civil hoje e não colocar no tabulado das discussões o problema ligado ao ativismo judicial, o problema ligado às fake news, ao tamanho do Poder Judiciário, ao tamanho do governo, à vinculação do governo aos direitos fundamentais? Como é que eu não faço uma pergunta sobre isso? Eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso, no mínimo, querer instigar o meu leitor, a minha leitora, a dizer, ó, é verdade, o processo civil tem a ver com isso que está acontecendo hoje. Inclusive, eu abro o livro dizendo, olha, nesse exato momento o Supremo Tribunal Federal está discutindo fake news, porque de fato está. esse é um tema que nós estamos discutindo. Liberdade de expressão, fake news, afinal de contas, até onde nós vamos? E aí sim, eu acho que a gente precisa é fazer com que a gente coloque os problemas e tenha humildade suficiente para perceber que a tarefa do intelectual é pensar o mundo, é oferecer é oferecer perguntas, colocar problemas, oferecer respostas, sim, mas respostas sujeitas ao amadurecimento coletivo. Então, nesse sentido, a tarefa do intelectual do nosso tempo, a tarefa de alguém que se propõe a escrever um livro que não seja simplesmente um livro do passado e que fale sobre o presente e se conecta ao presente exige necessariamente um certo comprometimento com alguns valores fundamentais que são valores subjacentes ao direito. Excelente, maravilhoso. Solange, muito obrigado. Eu sei que a gente compartilha. Eu sei que a gente compartilha. finalizando aqui, pessoal, vou fazer as duas últimas perguntas aqui, mas quem quiser colocar alguma pergunta aí no chat, a gente vai passando depois também. Eu queria saber qual o seu estilo musical preferido, só para a gente dar uma quebrada aqui. Eu sou um sujeito pop, eu adoro o pop, eu gosto de tudo, na verdade. até tem um amigão meu aqui, o Arthur, a gente tem uma banda que a gente toca juntos, agora a gente está mais de um ano sem tocar, né, Arthur? Mas o Arthur também é jurista, é processualista aqui do Sul, tem vários livros, grande amigo, e a gente tem uma banda cover de Fitopaz, eu adoro Fitopaz, rock argentino, Tchale Garcia, Fitopaz, eu vi que a Luísa também gostou, a Luísa aqui que é do Sul também gostou. A gente tem uma identidade aqui com com essa, assim, Uruguai, a gente, da Jorge Drexler, enfim, Soda Stereo, esse tipo de som, a gente gosta de ter um som pop, né? Mas eu sou super eclético, se me deixarem, eu estou cantando Silva, no meu, assim, agora a Bezinha tomou conta da minha vida e ela está sempre me apresentando músicas novas, então eu estou escutando Gilson, estou escutando coisas mais diferentes que estão rolando no rádio hoje, mas invariavelmente é música pop, né? Ah, ouço um pouco de jazz, é verdade também, né? Mas assim, é música pop, eu gosto de música pop, eu acho que isso se reflete nos meus textos, né? E no meu modo de ver o mundo, assim, acho que música pop não é um demérito, música fácil, música pop é a história, né? É aquela que, enfim, bota a gente pra cima. E, finalizando aqui, quais são os planos pós-pandemia? Olha, os planos pós-pandemia, eu posso dizer assim, muito tranquilamente, é viajar bastante, uma das coisas que eu adoro fazer é viajar, e eu não me dava conta do quanto a gente viajava, na verdade, né? Viajava muito, muito mesmo, e acho que os planos pós-pandemia, assim, do ponto de vista da recriação, é viajar muito, né? Pegar a bezinha e sumir pelo mundo, enfim, ficar conhecendo as culturas e, enfim, passar o mundo afora. Acho que é seu sonho, né? Vacina e viagem. Exato, mas a vacina já é, já é um cenário pré-pandemia, é pandemia ainda. O pessoal aqui tá perguntando, pedindo pra você, inclusive seu irmão, Guilherme, tá perguntando aqui pra você falar sobre a carta. Sabe que o Gui ainda não recebeu o livro, né? Porque, enfim, o Correio Andarisco, mas eu quero dizer que o livro vai chegar aí, viu, Gui? Ele mora em São Paulo, eu moro em Porto Alegre. A carta foi um negócio legal, pensei, pô, esse livro, ele não pode começar por uma introdução, ele começa com um convite, e ele também não vai terminar com umas considerações finais, ele vai terminar com uma carta. E a carta, eu procurei dizer o seguinte, olha, como é que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui, em primeiro lugar, porque eu sou um leitor, eu vim parar aqui porque eu me permiti olhar pra estrada, pensar um pouco sobre a vida e, sobretudo, porque ao longo do caminho aprendi a ser flexível. Tem uma frase, se eu não me engano, foi até o Gui que me ensinou essa frase, que rigidez é bom pra pedra e poste. Não sei se foi tu, Gui, mas, enfim, depois tu me conta se foi tu. Mas, se não foi tu, eu não sei. É uma frase. Rigidez é bom pra pedra e poste. A gente pode sempre começar ir adiante, terminar, começar de novo e a gente pode, sobretudo, levar em consideração o fato de que nós estamos aqui pra gente tentar ser feliz, que a gente tá aqui pra se emocionar, pra sorrir, pra amar e que o resto todo é comentário. Acho que a carta tem esse significado, assim, tipo, até mais, vamos nos ver pela vida. Solange, posso fazer uma pergunta final? Claro, a vontade. Daniel, a gente não tá encerrando porque a Solange vai dar a palavra final, mas eu te pediria que mensagem você deixaria para aqueles que te assistiram hoje, tem muita vontade, por exemplo, de escrever, muita vontade de se tornar um intelectual, mas um intelectual preocupado com as grandes questões sociais, um advogado que tem uma visão social, uma visão de comprometimento com a sociedade, com as grandes questões, que mensagem você deixaria? Obrigado, Alexandre. Acompanhe o Instagram do Alexandre. Não, isso é verdade, o Instagram do Alexandre é maravilhoso nisso, mas eu diria o seguinte, estudar, a gente precisa 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 pensar, a gente tem que ler bons autores, a gente tem que refletir sobre os bons autores, a gente tem que aprender a pensar, a gente tem que encontrar uma turma, a gente tem que encontrar interlocutores, pessoas que estejam dispostas a pensar com a gente sobre as questões do mundo, mas eu diria que tudo isso parte de uma premissa fundamental. Ler é fundamental. Estudar é fundamental. Eu acho que a partir daí as coisas começam a se conectar. E aí, claro, lendo bons autores a gente vai chegar a boas soluções, a discutir as grandes questões. E eu diria que o seguinte, isso é uma coisa que eu digo na carta e, enfim, eu nunca pensei que eu me tornaria um professor conhecido no Brasil e fora dele. Nunca pensei em me tornar um advogado de relativo sucesso, enfim, de sucesso. Uma pessoa reconhecida. Essas coisas nunca foram objetivos. Essas coisas foram acontecendo ao longo do caminho. Essas coisas acabaram ocorrendo porque eu estava muito preocupado em estudar, curtir o dia e tirar prazer das coisas do meu dia a dia. Daquela vida intelectual que me alimentava e fazia com que eu levantasse e pensasse que era necessário fazer alguma coisa. Era necessário escrever um texto, era necessário pensar sobre algumas questões para tornar, enfim, o nosso mundo melhor. Então, o grande conselho é esse. Ler. E acompanhar a Instagram do Alexandre. Obrigado, querido. Obrigado. Mas adorei a sua resposta. Passa a palavra para a Solange. Solange? Obrigada, doutor Alexandre. Eu queria agradecer, pessoal, aqui a presença de todos por acompanhar aqui o nosso evento, o nosso primeiro autor em foco, estreando em grande estilo aí com o doutor Daniel. E lembrando, mais uma vez, para quem chegou depois, o nosso livro já está disponível aqui na nossa Biblioteca Digital, ProViu. É só entrar na intranet, na aba serviços, Biblioteca, Biblioteca Digital. É isso. Eu queria agradecer a todos, em especial ao doutor Alexandre por proporcionar esse evento, ao doutor Daniel por ter aceitado esse convite e a todos os presentes aqui. Vou passar agora para o cerimonial para a gente encerrar e boa noite a todos, bom final de semana. Se cuidem. Agradecemos a participação de todos. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana.